Não dá pra falar de formalismos em banco de dados e não falar do cálculo relacional. Esse vídeo, ele tá dando continuidade a essa parte de formalização, não é? No vídeo anterior eu falei de álgebra relacional e nesse eu vou falar de cálculo. O meu nome é André e esse é um vídeo que faz parte de um curso de banco de dados que eu tô dando na Unicamp e eu recomendo que você assista os vídeos anteriores. Então, eu não tenho interesse, intenção nesse vídeo de aprofundar muito o cálculo relacional. Tem algumas razões pra isso. Primeiro eu acho importante falar dele, porque ele é um outro formalismo, é uma outra perspectiva sobre os bancos de dados. Ele também inspira outros tipos de operações, mas na parte, no resto do curso, né? Eu vou usar muito mais a álgebra como sustentação pra mostrar as coisas. Então, o cálculo eu vou meio que só dar algumas diretrizes gerais pra vocês e eu vou usar o mesmo exemplo de táxi que eu acabei de usar quando eu falei de álgebra, certo? Então, tá aqui o cliente que faz uma corrida com o táxi, né? As especializações, né? Eu tenho cliente particular e cliente empresa, tá certo? E aqui eu tenho um modelo inteiro que eu vou usar aqui nessa parte de cálculo, né? Eu tenho cliente que faz uma corrida com o táxi e ele se especializa em cliente particular e cliente empresa. Bom, eu vou usar aqui a tabela cliente particular, então isso vai virar tabelas, né? Cliente particular e cliente empresa, né? Eu tinha atualizado as tabelas e eu acho que eu esqueci de gravar, né? Ela tá numa forma antiga. Aqui onde tem CGC, a gente tá falando de CNPJ, né? E eu tenho as tabelas de táxi e de corrida, que são as mesmas tabelas, né? Que a gente usou no exemplo anterior de álgebra, tá? Eu recomendo fortemente que você assista ao vídeo anterior. Então a gente vai começar agora a fazer alguns exemplos de cálculo. Eu não pretendo realmente mostrar exaustivamente o cálculo, então eu vou me limitar a trabalhar com alguns exemplos. Para vocês entenderem em linhas gerais como é que o cálculo funciona, né? Então a forma geral de uma expressão em cálculo é essa que vocês estão vendo aí em cima, né? Você tem o T, né? Tal Q e uma função, né? Então o que vai acontecer? Você vai ter, na verdade, à esquerda, você vai ter o resultante, né? Aquilo que você vai ter como resultado do seu cálculo Toda vez que a função da direita for verdadeira. Então o conjunto de tuplas T, tal que a função T é verdadeira. É isso que significa essa sentença em geral. Então o que a gente vai aprender é como lidar com esses dois lados, né? O que vem antes do tal Q, que é aquilo que eu vou produzir no resultado. E o que vem depois do tal Q, que é o que vai condicionar aquilo que está do lado de cá. Tá certo? Bom. Então, aqui eu tenho um tipo básico de expressão em cálculo. Onde a condição é a tabela em si, né? É pertencer a uma tabela. Então, T, tal que T pertence à tabela TX. Então em cálculo isso gera a tabela TX, né? Porque são todas as tuplas que pertencem à tabela TX. Então isso é verdadeiro para todas as tuplas que pertencem. Então o resultado gera uma tabela. Essa parte foi fácil, né? Como é que eu faço o que seria equivalente a uma projeção? Eu quero cortar só duas colunas da minha tabela. A projeção eu faço especificando do lado esquerdo, antes do tal Q, né? As colunas que eu quero. Então eu quero T.marca, T.modelo, tal que T pertence à TX. Então ele só vai trazer de volta a marca e o modelo. Então ele tem uma função equivalente a uma projeção da álgebra relacional. Agora eu quero que vocês pensem comigo como seria uma seleção. Com o que eu já mostrei para vocês, vocês teriam condição de bolar uma sentença que é uma seleção. Então dá uma pausa no vídeo e tenta bolar. Conseguiu? Então vamos ver como é que seria uma seleção aqui. Eu não sei se vocês conseguiram deduzir isso, mas eu já dei essa aula várias vezes para esse aula e alguns alunos conseguem deduzir. Lembrem-se que ele vai mostrar no T todas as tuplas que atendem à condição da direita. Então eu só vou estender a condição da direita. Eu vou dizer que T tem que pertencer a TX, é a primeira parte da condição. E T.modelo de fabricação tem que ser maior do que 2000. Então aí eu faço uma seleção, por exemplo. Tá certo? E aí o T da esquerda, que é quem eu vou apresentar, só vai ser mostrado. Vocês podem ver, inclusive, que essa estrutura é muito parecida com o SELECT. No sentido que parece que o cara que fica antes do tal Q, é como se fosse aquele resultante lá do SELECT, né? Que aparece logo depois do SELECT. E a parte de condição é como aquilo que você monta no Air. E realmente você vai ver que o SELECT, ele tem alguns aspectos que são inspirados na álgebra, mas tem uma estrutura muito parecida também com o cálculo, né? A gente vai ver algumas operações depois que são muito parecidas com o cálculo, né? Então esse aqui vai ser o resultado da seleção, né? Agora vamos pensar naquelas operações, eu estou tentando mapear as operações de álgebra para cá. Como seria uma operação de união? Então eu acho que com o que eu mostrei para vocês, vocês conseguem deduzir o que é uma operação de união. Então vamos lá, vamos ver se vocês conseguem deduzir aí o que é uma operação de união. Conseguiu? Não? Então, basicamente, se você pensou, você vai ter que montar isso na forma de uma condição. Você vai ter que transformar ela em uma condição. Pensa aí. Não? Então, a condição é a seguinte. Você vai usar um OR. Eu vou dizer T tal que T pertence a C1 ou T pertence a C2. C1 e C2 são tabelas que eu usei no exemplo lá da álgebra, tá? Você retoma aquelas tabelas. São tabelas de clientes que eu quero fazer a união, tá? Então, onde eu peguei só o ID e o nome do cliente. Então, quando eu faço uma ou outra, quer dizer que eu faço uma união, né? Porque as tuplas da tabela resultante podem ser tuplas de uma ou podem ser tuplas da outra. Então, isso é equivalente a uma união. Obviamente que, a partir daí, você vai deduzir comigo como é que eu faço a interseção. Você consegue pensar em interseção? A interseção é bobagem quando você, né? Basicamente, vai ser o AND. Tem que pertencer a uma. Não é bonito isso? Não. Fala a verdade. Fala a verdade. É bonito isso. É bonito. Tem que pertencer a uma e tem que pertencer a outra. Essa parte formal é muito interessante, né? Agora eu quero ver o cara, hein? Agora eu quero ver o cara que é punk, é power aí agora. Diferença. Como é que você faz a diferença? Tem como fazer uma sentença lá que vai apresentar a diferença? Pensa aí. Pensou? Acho que agora você está ficando esperto, hein? Eu acho que agora você deve ter conseguido. É o cara que pertence a C1 e não pertence a C2. Que não é isso. Quem aparece em C1 que não está em C2. Essa é a sentença em cálculo equivalente àquela subtração da álgebra. Agora vamos lá para o produto cartesiano. É, aí eu quero ver, hein? Então eu quero o produto cartesiano de C1 por R1. Como é que você faria o produto cartesiano? Aí tem uma... Na verdade tem uma pegadinha que eu acho que eu não mostrei para vocês. Tá? Eu vou mostrar aqui como é que é o produto cartesiano. Olha só. É... É a composição de T e S. Tal que T pertence a C1 e S pertence a R1. Então todas as tuplas que atenderem a isso vão sair no resultado. E é óbvio que isso vai ser todas as combinações do primeiro com todas as combinações do segundo. Essa sentença, obviamente, vai atender a todas as combinações entre os dois. Então ela é naturalmente um produto cartesiano. Tá? Junção. Agora ficou fácil, vai. Agora ficou fácil. Né? Como tudo você viu. Como é que você faz essa junção? Aqui ele está sem o corte aqui, mas essa borboletinha tinha que estar cheia. É que eu não ajustei isso aqui. Agora você já deve ter deduzido, né? Porque vai ser aquela coisa que você fez lá no produto cartesiano, né? E aqui a gente consegue ver a raiz. Quando a gente falou de álgebra, a gente falou, olha... Uma junção poderia ser representada por um produto cartesiano e depois uma seleção. Lembra que eu mostrei isso? Que é o que eu estou fazendo aqui em cima. Eu estou pegando aquela condição que eu usei para o produto cartesiano. Quer dizer, T1 pertence a C1. E S pertence... T pertence a C1. E S pertence a R1. E eu estou acrescentando a condição de junção. Junção, né? É por isso que eu digo que o select é muito inspirado nessa lógica do cálculo. Porque se você pensar bem, quando você constrói uma junção no select, você faz como você está fazendo em cima. O que é o pertence ali seria aquelas tabelas que você bota, né? Tables lá. E a condição é aquele join implícito, né? Que você vai colocar. Então essa construção, essa composição de condições faz uma junção. Certo? Faz essa junção aqui. Ok? O Equijoin é só você colocar uma igualdade de chaves. Ele vai fazer o equivalente a um Equijoin. Não tem muito segredo. Eu não precisaria aprofundar muito nisso. Tá certo? Agora, eu vou falar sobre as variáveis livres. Certo? Porque a gente vai precisar desenvolver umas sentenças em cálculo mais sofisticadas. Tá certo? Então, as variáveis livres são aquelas que aparecem à esquerda da sentença. E elas produzem os resultados da expressão. Tá certo? À esquerda do tal Q, né? Então o T aqui vai ser a minha variável livre. E agora, eu vou precisar fazer umas sentenças mais sofisticadas. E para essas sentenças mais sofisticadas, eu vou precisar usar alguns quantificadores. Que são os quantificadores universais e os existenciais. Então, esse primeiro símbolo universal se chama qualquer que seja. E o existencial existe pelo menos um. E a gente vai usar esses quantificadores quando eu quiser ligar variáveis na minha expressão. Eu vou explicar o que eu quero fazer. Tá. Então, aqui, eu estou mostrando como é que você usaria um quantificador existencial. Eu estou mostrando isso em uma sentença que eu poderia ter feito sem ele. Mas é só para vocês começarem a se acostumar com a ideia. Porque depois eu vou criar uma sentença mais complicada. Então, aqui, essa sentença está dizendo assim. Eu quero todas as tuplas tal Q. O T pertence a C1, que é uma tabela. E existe pelo menos um S pertencente a R1 em que dá a igualdade das chaves. Isso é a mesma coisa que eu fiz antes, só que agora usando um quantificador existencial. Então, eu vou pegar cada tupla da tabela que atende a C1. E vou ver se existe pelo menos um que atende na segunda tabela de C2. E é claro que eu só estou apresentando na saída o T. Então, eu fiz essa projeção aqui na minha saída. Agora, eu vou usar o quantificador universal para fazer aquele famoso problema da divisão. Que é o problema que a gente fez lá na álgebra. A gente colocou um divisor. E eu vou querer repetir ele aqui agora usando o quantificador universal. Então, eu quero encontre os clientes que tenham andado em todos os táxis da marca Ford. Como é que eu usaria o quantificador universal para isso? Vocês lembram que a divisão é que fazia isso, né? Que no final a resposta ia ser esse aqui. Esse cara conseguiu combinar com todos desse aqui. E deu o resultado. A sentença, ela dá um pouco complicado. Mas é só para você ver que é possível fazer isso em cálculo. Eu não quero que você se preocupe tanto com isso. A gente não vai precisar usar tão avançado. Mas é só para vocês verem. Então, você vai ter ali um C. Não é porque eu quero os clientes. Tal que C pertence a cliente particular e... Olha só o qualquer que seja. Qualquer que seja o táxi pertencente a SFR. Tá certo? Então, para essa condição, para esse cliente, eu vou ter que atender para qualquer táxi de SFR. Então, qualquer que seja o cara que pertence ao táxi. Existe pelo menos um. Certo? SR2. Que é dessa tabela aí, SR2. Tal pertencente a SR2. E... Então, de tal maneira que as chaves são iguais... É... E... Ah, não. É... Aqui eu estou fazendo a igualdade da placa dos... Da corrida aí do táxi. Né? E eu estou fazendo uma igualdade da... Do ID da corrida com o ID do cliente. Porque no final, eu fiz uma mais em relação ao que eu fiz na álgebra. É... Eu relacionei esse cara com o cliente, para poder mostrar o cliente aqui na saída. Tá certo? Então, eu fiz um segundo join com esse cliente aqui de fora e mostro. Então, eu não sei se vocês entenderam. Mas o que eu fiz aqui foi o seguinte. Eu percorri... Para todos os táxis. Então, a lógica é começando olhando a tabela de táxis. Então... Qualquer que seja o táxi que está na tabela de táxis. Eu tenho que encontrar uma placa equivalente para aquele cliente. Né? E aí eu jogo aquele cliente na saída. Então, isso é o equivalente em cálculo ao que você fez em álgebra. Tá certo? Essas são as referências. Essa é a minha página. Se você quiser mais informações. Esse vídeo é curtinho mesmo. A parte de cálculo. A gente não vai dar muita ênfase nesse curso. Eu espero que vocês tenham entendido. Essa é a licença. Obrigado. Qualquer coisa, você pode nos seguir no YouTube. Tchau.